Graça e paz povo de Deus Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo Chega uma notícia aí triste aí né Não só pelo prefeito de São Paulo que faleceu E também por todos que faleceram aí Por todas as famílias que perderam o seu exército querido aí Vamos orar aí em nome de Jesus Agora é oficial Bruno Covas, prefeito de São Paulo Morre aos 41 anos, vítima de câncer Tucano enfrentava câncer no sistema digestivo E estava internado desde 2 de maio No hospital Silo Libandês em São Paulo Quando se licenciou do cargo Ele deixa um filho de 15 anos Meu Deus Quais a idade do meu filho O prefeito licenciado de São Paulo Bruno Covas PSDB Morreu às 8h20 deste domingo 16 aos 41 anos em São Paulo Informou a prefeitura em nota Desde 2019 Ele lutava contra um câncer no sistema digestivo Com metástase nos ossos e no fígado Ele deixa o filho Thomas de 15 anos Covas estava internado no hospital Silo Libandês no centro da capital paulista Desde 2 de maio Quando se licenciou da prefeitura Na sexta-feira 14 ele teve uma piora no quadro de saúde E a equipe médica informou que seu quadro havia se tornado Inreversível Nas últimas horas de vida O prefeito recebeu sedativos e analgésicos para não sentir dores Familiares e amigos de Covas Permaneceram no hospital Desde que os médicos informaram Que seu quadro de saúde era irreversível Na noite de sexta-feira 14 Um padre chegou a fazer a unção dos enfermos Um sacramento católico Está aí meus irmãos essa triste notícia A palavra de Deus em Romanos 14,8 Diz assim a santa palavra de Deus Se vivemos para o Senhor vivemos E se morremos é para o Senhor que morremos Sendo assim que vivamos ou morramos Pertencemos ao Senhor Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto